Já imaginou conseguir um dinheiro extra em poucos minutos e a um custo baixíssimo? Pois bem, eu tô falando com você, beneficiário do INSS. Basta solicitar agora mesmo o saque do cartão benefício pré-aprovado especialmente pra você. E olha, podendo sacar a partir de R$ 1.160,00. Uma maravilha! Para solicitar o seu é muito fácil, é só clicar no link e preencher seus dados. Finalizando o cadastro, você receberá um SMS com o link do banco para realizar o aceite do contrato. Depois disso, é só esperar o din-din cair na conta. Ficou com alguma dúvida? É só chamar a nossa equipe no WhatsApp. Novo presidente eleito vai revogar a reforma da Previdência feita por Bolsonaro? Essa é a pergunta que a gente mais tem recebido aqui no canal. E a gente vai explicar pra você o que é que vai acontecer a partir de agora, logo depois. Da nossa vinheta. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Fernando e você está no INSS Sem Segredo. Canal do grupo INSS Passo a Passo, voltado exclusivamente para os direitos dos aposentados, pensionistas do INSS e também dos idosos do Brasil. E no vídeo de hoje a gente vem esclarecer. O novo presidente eleito, Lula, vai revogar a reforma da Previdência feita por Bolsonaro? Afinal, foi muito criticada, inclusive, por ele. E agora, como é que fica? Vou mostrar aqui pra vocês. Deixa aí nos comentários se vocês ficaram satisfeitos com o resultado das eleições. Ou foi o contrário do que você pensava? Qual a sua expectativa pra com os aposentados e pensionistas? Deixa aí nos comentários que a gente quer saber. Ontem a gente fez um vídeo explicando aqui pra vocês que o Lula já garantiu aqui que vai investir na valorização do salário mínimo, né? Já estava na proposta dele e ele realmente ratificou essa informação com o reajuste acima da inflação. É um dos primeiros temas apontados, apresentados, no plano de governo dele. Implantada no primeiro mandato da medida, que vigorou nos governos petistas, determina o reajuste que leva em conta a inflação do ano anterior, mais o crescimento do PIB de dois anos anteriores. Até aqui, beleza, né? Vai ter que negociar com o Congresso, a questão do teto, mas é uma coisa que realmente deve ser implantada. Essa política impacta diretamente nos gastos públicos, que já, né? Já que o salário mínimo é o piso das aposentadorias e pensões, além de ser o valor pago pra quem recebe benefícios assistenciais também, como o BPC. Passado isso, pessoal, na proposta de Lula tá escrito assim também, ó. O candidato afirma que pretende rever pontos da reforma da Previdência. Tá na proposta dele, tá? Considerados controversos que figuram em ações do STF. Ou seja, pontos controversos que já estão gerando ação no STF. Ou seja, já tá em última instância pra poder ser decidido. Isso é gasto público, tá? Porque tem a ação lá, passa pelo INSS, depois paga justiça, enfim. Só dinheiro público sendo perdido, sendo que uma decisão poderia ser tomada e acertada a lei. Dentre as alterações que podem ser revistas, estão a idade mínima na aposentadoria e os redutores da pensão por morte. Então isso aqui, principalmente os redutores na pensão por morte, foi uma coisa muito, mas muito cruel que foi feita na reforma da Previdência. Última, agora, que a gente teve, né? Organizada por Paulo Guedes. E que pouca gente percebeu. Você só vai perceber quando você perder um ente querido e precisar solicitar a pensão. Abre aspas, diz aqui. O objetivo da aposentadoria especial é reduzir esse tempo de exposição. Aqui é outro tipo de benefício que ele tá querendo mexer também. Que é a aposentadoria especial, né? Que a pessoa se aposenta devido aos riscos com 15, 20 ou 25 anos de trabalho. E agora com a reforma, antes de 55 anos, independentemente do tempo que ela trabalhou, ela não consegue se aposentar. Ou seja, perdeu o sentido de proteger a saúde. E sobre a pensão por morte, o candidato fala em rever até mesmo ou revogar as regras classificadas como cruéis. E realmente são cruéis. E eu incluo aqui a aposentadoria por invalidez, que foi totalmente cruel. Pra você que não sabe, você paga o INSS por ventura, né? Você ficar inválido, você vai receber 60% apenas da sua média salarial. Imagina, quando você mais precisa, vai depender de medicamento, de tratamento e tal, você vai ficar com 60% do seu salário só. É um absurdo o que a reforma fez, sendo que antes da reforma você ficava com 100%. Dando continuidade aqui, então. Lula tá no plano de governo dele, tudo isso. Tudo isso precisa ser feito via emenda constitucional. É possível ele fazer? É totalmente possível ele fazer. Mas precisa ser via emenda constitucional. Lula, como presidente eleito, né? Quando ele assumir efetivamente como chefe do executivo, ele tem sim a prerrogativa pra propor uma emenda constitucional. Assim foi com Bolsonaro. A reforma da Previdência última foi proposta por Bolsonaro, por ele ser chefe do executivo. alterando o que ele julgar necessário pra melhorar o que foi feito na reforma da Previdência por Bolsonaro, que foi aprovada pelo Congresso Nacional. Logo no primeiro ano do governo de Bolsonaro, a gente teve essa reforma da Previdência, inclusive teve um apelo popular por essa reforma da Previdência. As pessoas não sabiam o quanto estariam sendo prejudicadas com essa reforma, principalmente alguns pontos que são absurdos. Era necessária a reforma? Era sim. Mas não nos modos em que foi feito, tá? Em algumas coisas. Vamos tocar aqui. O Lula pode fazer? Pode. O que ele vai fazer primeiro? Fazer uma proposta de emenda à Constituição. Que vai pra onde? Pro Congresso. Ele não decide nada sozinho, tá, pessoal? Ele não tem o poder de fazer isso sozinho. Muita gente tá falando, ah, com o decreto presidencial, ele vai lá e vai derrubar tudo. Não, vai pro Congresso e aí vai pra CCJ. Vocês que acompanham muito bem aí o 14º salário devem saber os trâmites de cabeça aí. Olha só. A proposta então é analisada pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, que se pronuncia sobre a sua admissibilidade no prazo de 5 sessões do plenário. Nessa fase, a CCJ analisa basicamente se a proposta fere alguma cláusula pétrea da Constituição, como direitos e garantias individuais, separação de poderes, que isso não pode ser mexido. Depois passa pra comissão especial. Se a proposta for admitida, o presidente da Câmara designa uma comissão especial para o exame do mérito da proposição. Essa comissão tem o prazo de 40 sessões de plenário. 40 sessões de plenário, pessoal, olha isso. A partir da sua formação para aprovar um parecer. Veja como a reforma da Previdência do Bolsonaro foi rápida, comparado com todo esse trâmite aqui. Ela seguiu realmente todo esse trâmite. Para a votação do parecer na comissão, é necessária a presença de metade mais um dos integrantes, ou seja, 25. A aprovação se dá por maioria dos votos, maioria simples. Olha só todo o trâmite. Somente na comissão especial podem ser apresentadas emendas, com no mínimo de 171 assinaturas de deputados cada uma, no prazo de 10 sessões de plenário. Depois, vai pro plenário da Câmara. Após a publicação do parecer em intervalo de duas sessões, isso tudo está tido dado certo aqui, né? Até aqui. Aí vai pro plenário da Câmara e após a publicação do parecer do intervalo das duas sessões, a proposta é incluída na ordem do dia do plenário, onde é submetida a dois turnos de discussão e votação. Entre os dois turnos, há um intervalo de cinco sessões de plenário, que pode ser cancelado por decisão do próprio plenário. Após a aprovação em um primeiro turno, a proposta volta para a comissão especial, para que esta vote a consolidação do texto, que será votado no segundo turno. Olha só como é difícil fazer uma reforma, pessoal. Pra ser aprovada, a proposta precisa ter, em ambos os turnos, três quintos dos votos dos deputados, tá? Em votação nominal. Deputado falta, deputado sai, enfim. O Lula vai ter uma oposição muito forte, então, muito difícil ele conseguir tão rapidamente uma coalizão pra poder aprovar situações assim. Dando tudo certo na Câmara, vai pro Senado. O Senado aprova a proposta enviada ao Senado, onde é analisada apenas pela Comissão de Constituição e Justiça e pelo plenário. Não há comissão especial. No Senado, a proposta também precisa ser aprovada em dois turnos pelo plenário. Para aprovação, são necessários três quintos dos votos, ou seja, 49 em cada turno. E aí, dando tudo certo até aqui, sendo aprovado, isso se não fizerem alterações e a lei volta, né? A proposta volta pra Câmara, vai pro Senado, volta pro Senado, vai pra Câmara. Se tudo der certo, tem que ter muito jogo de cintura e muito envolvimento político. Vai, então, pra promulgação. E aí, se o Senado aprovar a proposta recebida na Câmara integralmente, o texto é promulgado e em seguida pelo Congresso Nacional, tornando-se uma emenda à Constituição. E aí vai passar a valer. Então, Lula pode? Pode sim. Mas ele vai ter que percorrer todo este caminho. Pode ser que a própria Câmara, através de comissões, proponha essa reforma, né? Pra tirar alguns pontos. Pode ser. Tudo isso vai ser negociado. Mas não é fácil. O presidente não tem a prerrogativa de, com decreto, resolver isso numa canetada só. Depende do Parlamento. Como a gente sabe, nós somos divididos em três poderes. O executivo, que é o presidente. O legislativo, que é a Câmara e o Senado. E o judiciário, que é representado pelo STF, a autoridade máxima. Então, tudo tem que passar, como o nome diz, pelo legislativo. Tudo que for de lei, proposta e emenda à Constituição, depende do legislativo, leia-se, Câmara e Senado. Então, não é fácil. Ele quer fazer. Parece que quer fazer. Porque é uma coisa que sempre pegou no pé. Mas não é fácil. Tem que ter o apoio popular, né? Principalmente, a reforma da Previdência do Bolsonaro teve grande apoio popular. As pessoas estavam muito empolgadas com a questão do Bolsonaro ter assumido. E sequer, talvez, tenham olhado o conteúdo da reforma, né? Só ficar olhando a economia de não sei quantos bilhões. Paulo Guedes fala muito bem na questão da economia. Mas, realmente, as pessoas que estão precisando de benefício agora, estão sendo surpreendidas por benefícios, realmente, muito baixos. E que prejudicam muito, né? Quem pagou uma vida inteira o INSS. Vamos pressionar. Vamos ficar de olho. Vamos cobrar, né? Está só começando aí a mudança do governo. E a gente vai cobrar para ver o que vai acontecer. Então, é isso, pessoal. Resumidamente, ele pode fazer, mas depende da Câmara dos Deputados para aprovar essa proposta de emenda à Constituição. Ainda for com dúvida, pode deixar no primeiro comentário fixado que a gente vai responder para você, que é inscrito no canal. Não é inscrito ainda? Inscreva-se agora. Ative o sininho de notificação. E a gente está aqui sempre para te ajudar. Agradeço muito sua audiência. Um forte abraço. E até o próximo INSS Sem Segredo. E aí